Eu não aguento mais passar no esgoto da João Dias ali, João Dias não, da São João, lá no centro, eu não aguento mais, porque lá é muita água de todos os colifórnios e excrementos, de todos os humanos, os seres vivos, né? Rápido também, vamos contato no recerto também, pode ser, e aí vem tudo na minha cara, na minha roupa, no meu peito, eu fico degustando esse sabor e eu não gosto, eu não quero mais, sei que o sistema imunológico está bom, não é? Então, o que eu vou fazer? Vou mudar o caminho, e enquanto isso eu faço um assunto a pontos, não sei se vai ser tão bonitinho, mas é a pontos, e eu queria falar o seguinte, é isso, aproveita para comprar, a Rifa vai ser a última semana, viu? Semana que vem eu vou avisar o vídeo que vai ser o sorteio, nós vamos encontrar na Motocrit, tomar um café, certo? E então aproveita essa semana para comprar a Rifa, está na descrição do vídeo, na descrição dos vídeos, desse vídeo aqui principalmente, vai ter outras coisas também, como por exemplo, no sábado, eu conheci o Burnout, cara nota 10, não só ele, como o Sérgio, lá do que tem a piscina Interlago, o João, o Mário, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo, tirar oTI, rapazes, rapaz, todo mundo que... que você tem que má um pouco de doce pra poder conversar com os amigos. É, então assim, filhos, o que acontece é o seguinte, ela gosta muito, a cara do vale para você essa tornada de mais ou se liga eu tenho que gritar por causa do fone molhado e supercorsa valeu não acho que ainda passa deixa eu ver se você vir colocar um pouquinho mais para frente talvez não faça mas dá para passar aí ó que bosta hein que eu gostei de passar e aí é o seguinte novamente o cara nota 10 John também o John me prestou o MT-09 dele para andar e tal vai ter um vídeo lá no canal dele para você se ele nunca tinha andado na MT-09 é bem legal a moto e calma vamos lá calma 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 é foda velho que eu não consigo né é muito ruim mas o mesmo tempo ele fica bom que eu consigo vou conseguir falar tudo que eu quero foda-se 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 e eu tô no silêncio dos inocentes e teve uma outra pergunta minha galera você é mas eu sei que o motor quebra o caraco sim realmente toda uma atenção tal mas o que quebrou muito essas motos aqui é o seguinte o cara que gosta de ficar top speed acelerador de reto o cara quer morar em Campinas quer morar mesmo daí que até essa moto para ir e voltar vai quebrar não é uma moto você fica em nossa 170 em nossa senão vem eu vou segurar aqui para ficar acelerando e reto tomar café no Serra Azul não é a moto entendeu vai estourar porra obrigado aí prazer conhecer vocês foi animal e show porque foi um negócio que meu porra vamos se conhecer não porque você tem canal não 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 porque porra velho porque ele parece que as ideias batem tá ligado e você parece um cara gente fina é por isso e aí isso que fui né que daí isso virou que uma amizade não vira um interesse né meu porque as pessoas são interesse as pessoas hoje que elas são elas são foi mal vou fazer essa aqui mas você me perdoa viu as pessoas elas primeiros querem ter para depois ser você precisa primeiro ser para depois ter tá ligado inclusive eu encontrei um brother de um ADR também que ele fez um meximento na moto tava animal prazer viu velho ele acompanha com o pai dele o canal também acompanha essa multa aqui encontrei na esquina do shopping morumbi ali foi animal depois eu encontrei o o cara o Alexandre lá com a bicicleta motor xarope total né porra feliz ele é feliz e e e e e e e eu queria falar um negócio é o seguinte filhos olha só se você acha e pra que dei hoje está caro se prepara para ano que vem irmão vai aumentar tudo o preço dos autódromos todos sem exceção o bagulho vai endoidar a coisa vai tremer e eu prevejo muita gente montando a moto pra rua infelizmente então se você pensa em comprar um modo de pista compra com documento filho talvez seja uma solução aí está falando isso mano se ficar nesse preço estão fazendo capaz que até eu volto pra rua e pau no rabo os caras estão todos felizes aqui comigo olha essa paranda e é isso aí agora eu vou voltar para os caras gostam muito eles falam nossa não fica essa porra dessa xlx mexida e aí seguinte é meu o cara eu quero ver os caras que já fazia aquele preço que o cara sai perdendo né não sai ganhando ele sai ele quebra a escola dele mas é só para quebrar o outro tá ligado e o mercado ele não se une né meu o mercado ele é assim eu quero quebrar o próximo porque que isso acontece porque existe uma falta de instrução das pessoas e não só isso como também a pessoa o ser humano eles são ciumentos né com seus alunos da coisa é complicado eu também já percebi muito isso a suéca e é melhorar respeitará a restreta ela não poder fazer isso com ela mas vamos aguardar esse mercado fascinante do motociclismo que é um mercado aqui a união é a única você não tem e vamos acompanhando acompanhando que é muito bom quanto ao outra pergunta que eu vou responder ao fernando o dor vacina supercorsa e como é que é que eu quero colocar na minha moto o negócio é o seguinte essa moto que eu já andei depois que eu coloquei supercorsa 1.000 km está o dianteiro vai bem obrigado e o traseiro também só que eu uso um pouco de cartódromo etc e tal mas eu acho que se eu estivesse no seu lugar é que que eu faço por exemplo eu pego a sobra do x6 dianteiro porque eu não deixo chegar até o w na pista então deixo uns dois três milímetros é um pneu que está seguro ainda não para o que eu quero fazer na pista mas pra cá e aqui por catódromo também está seguro então eu daqui pra cá ele dura e um sei lá já está no meio acho que mais uns mil km de todos com os dois mil km vai dar o dianteiro para você pegar um zero vai dar uns três quatro eu pegaria o s&p que daí vai durar certeza três quatro sossegado entendeu eu acho que se você tem um supercorsa e veja é mais que suficiente o motivo vai vai ter para caráter eu coloco esse aqui porque é sobra então eu não vou gastar dinheiro para comprar o seu tempo na traseira não tenho 160 s&p que não colocaria então o s&p 2 então além de ser um pouquinho mais durinho que o s&p 1 ele acaba durando um pelo a mais é muito pouco mas um pelo a mais e é isso então o grande lance é eu faria s&p pegaria o pneu s&p supercoce se você olha na rua eu vou fazer de vez em quando eu pegaria s&p s&p é só pra vocês ficarem na pista direto entendeu essa é a minha dica mas o pneu aí dura uns quando eu pego meia vida aqui dura uns dois mil km na rua por aí só que tem um outro agravante também o meu trajeto de moto é muito curto e por exemplo é o ano de moto de segunda a quinta semana de segunda a sexta então na semana dificilmente o ano tal então é isso aí mas aí tem a questão do cartódromo quando eu vou também que eu dou uma escolhada mas é bom que trabalha lateral o pneu continuar no mesmo formato e nigo então você tem que fazer um pw passeou pw ali joga fora o pneu mesmo que você tenha com o traseiro então as vezes acontece o pw no meio de lateral tá bom joga fora o pneu não peça e você vê que o pneu fez cinco você passa o dedo e vê o dedo escapar assim pode jogar fora o pneu velho você vai se machucar e isso foi uma coisa que também quando o terceiro a mt-09 do brother lá é meu primeiro que eu não conhecia lá a região de telauro eu conheço eu conheço até o autódromo o resto para frente para trás do lado e para o outro eu não conheço então é ruim você andar na onde você não conhece rua totalmente esburacada eu não conheço conheci o brother no dia então eu não esmerilho eu tenho muita consciência não é mesmo porque se dá alguma merda eu vou ter que pagar então meu bolso não está podendo ter esse tipo de paraquedas agora mas assim deu para divertir o paciente que a moto é uma bicicleta e uma coisa que é impressionante é assim você olha a moto por fora você faz uma moto grande na 60 nela para calar com a bicicleta fica tudo curto ela fica tão curta quanto a rusk assim sabe só que muito mais confortável porque o banco abraça e o tanque é meio formatinho ter assim como se encaixa certinho aqui e tal eu muito maleável a moto tensão puta de um torque o torque dela é incrível eu andei no modo a e desligar uma beco incrível incrível só caiu o pneu eu já olhei mais ou menos né porque é o pai ou só para andar dia a dia e tal ótimo pneu legal para caramba mas para fazer o teste mais agressivo eu não e depois que eu não via calibrado que estava usando esse atentão então você tem um rolê gostoso mas eu vou sentir para sentir que a moto é muito gostosa aquela moto ali com super corsa com um porquê vai que vai luxo na pista dá para divertir bastante calma calma eduardo eduardo calma e aí eu sei que é isso meu mas é tesão é tesão